Waffles, 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 Waffles! Panqueca, Panqueca, Panqueca! Waffles, Waffles! Waffle! Mas o que tá acontecendo? Você tem que falar Waffles, sua trouxa! Achei que ficaria engraçado se eu mudasse um pouco. Panqueca! Olha o que você fez com o Mutano! Olha o que você fez com ele! Olha pra ele! Ai meu Deus, olha o estado dele! Ok. Vou falar o Waffles. Não. Ah, agora é tarde. Você estragou os Waffles em uma boa lembrança. Eu disse que isso era um erro. Não deveríamos mexer com suas lembranças. É, nunca foi uma boa lembrança mesmo. Temos muitas outras. Espero que a próxima seja melhor. Será, porque está na hora de ficar sério. Quinta-feira, 26 de fevereiro de 2015. Existe o bem e existe o mal. A divisão entre eles é clara. Eu trabalho sozinha. Vocês só me atrapalham. Eu vou dizer bordões como uma heroína de verdade. Eu estive tão conflitante e confuso esse tempo todo. E eu nem sabia disso. Ah, que ótimo. Nossas versões do futuro de novo. Já sabem como funciona, bora. Agora nós vamos reviver esse momento com o nosso novo membro. Irado. Vamos ficar. Sério. Todo mundo vai ficar. Muito, 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 muito sério. Espera, como é que eu fico com essa cara? Só aperta bem e fala alguma coisa séria como... Bem-vindo ao meu mundo, otário. Saquei. Bem-vindo ao meu mundo, otário. É, esse não é o olhar que você deve fazer. Ai, deixa eu tentar de novo. A vida não faz o menor sentido. Qual é? Você está tentando mesmo ser séria? Se esforce mais. Esquece, não vai funcionar. É, lá vai mais uma lembrança. Eu sinto muito. Agora que a lembrança se foi, eu nem consigo me lembrar direito como ela era antes. É só um vazio. Ah, o meu cérebro ficou até mais leve. Sente só. Pessoal, para a máquina do tempo. Não, não quero estragar mais nenhuma das suas lembranças. Eu conheço uma lembrança que é tão irada que nada pode estragar. Você está falando daquela música? A melhor música já composta. A noite vai brilhar! A noite brilha. Uhul! Terça-feira, 1º de agosto de 2017 Por que a gente não fica sempre assim? Porque é radical demais, Robin. Demais. Sai! Tá bom, abelha. Tudo o que tem que fazer nesta lembrança é ser radical. Pode deixar. Ciborgue, solta. A noite vai brilhar! Estamos conseguindo. Estamos criando uma nova lembrança. Eu vou me lembrar disso para sempre. Segura, Fia. Tá dançando. Não consigo controlar esse negócio. Tchau, tchau.